Olá povo, ignorem a minha cara de acabado, eu estou mesmo. E eu sei que vocês já viram minha cara ontem, mas... Enfim, isso daqui eu já falei várias vezes que é um registro pessoal, então eu apareço quantas vezes me deram na telha. Ou não apareço, simplesmente. Eu vim mostrar os livros que chegaram aqui em outubro. Fazia muito tempo que eu não comprava livros pra mim, e como outubro foi meu aniversário, eu ganhei algumas coisas, eu troquei algumas coisas e eu comprei algumas coisas. Inclusive tem um quadrinho que ainda não chegou, mas... Enfim, eu quis fazer isso agora. Começando com o último que eu peguei, que foi uma troca no Scooby, tem três trocas no Scooby aqui, se eu não me engano. Que é Deus foi almoçar do Ferrez. O que eu sei sobre esse livro? Absolutamente nada. Não sei porque coloquei ele nos desejados, não sei porque que eu solicitei ele, mas tá aqui. Eu comecei a ler ele e ele é... sei lá... esquisito. Enfim, não sei direito como... por que... que esse livro chegou até aqui, mas enfim. Aí esse daqui foi presente de aniversário, que é o... é O Assunto do Céu, do C.S. Lewis, que eu fiquei muito feliz porque ele é grossinho, só que daí a hora que eu abri eu percebi que ele é na verdade um... Tipo um devocional, sabe? Aqueles textos separados um por dia, um pra cada dia do ano. Então já estou lendo ele ali nos dias atuais, no caso. E enfim, até o meu aniversário do ano que vem eu termino. Aí tem uma trilogia que eu comprei porque eu gostei pra caramba da trilogia de Arthur aqui. E queria muito ler outras coisas do Bernard Corwin. E eu já vi uma vez falarem que essa trilogia, ela serve meio que uma continuação pra aquela lá. Apesar de que aquela lá acontece nos anos 500 e essa nos anos 1300. Mas enfim, que é a trilogia do Graal. É esse o nome, né? A Busca do Graal. Então, aqui. São livros menores do que as das Crônicas de Arthur, mas não tão menores. O que é bom. Então, aqui. O Arqueiro. O Andarilho. E O Erege. Comecei. Já comecei, na verdade. Eu leio O Arqueiro. Eu estou aqui na página 107. E estou gostando. Ele é um livro, assim, mais... Não seria mais pesado. Ele tem um linguajar mais chulo, digamos. Aqui a gente já está na Era Cristã, né? Ali nas Crônicas de Arthur a gente ainda estava na Era Pagã. No começo do Cristianismo. E aqui a gente já está nas guerras ali dos anos 1300. Que eu ainda não consegui descobrir exatamente em que período histórico importante, digamos assim, o que aconteceu realmente em 1300 para esse livro ser ambientado lá. Mas, enfim. Eu fiz um livro há um tempo atrás chamado A Síndrome de Semperi. que era sobre... Sobre aquela coisa lá da Sombra do Vento, que o protagonista, o Daniel Semperi, escolheu um livro lá e passou a proteger ele, porque o livro meio que chamou ele, enfim. E naquilo eu mostrei um livro que eu tinha pego na biblioteca para ler, porque ele tinha me chamado a atenção por alguma razão, que eu não sei direito qual é. Mas, enfim. Eu não terminei de ler aquele livro. E eu disse que ele estava todo destruído lá e eu refiz a capa dele, fiz uma capa dura para ele e devolvi ele para a biblioteca. Mas eu não terminei de ler. E eu encontrei no Sebo o mesmo livro. Com o nome antigo, talvez eu tenha que fazer uma capa nova para ele, apesar desse estar em melhor condição, mas eu não gosto dessa capa. E daí eu mudei também o nome do livro na capa que eu fiz para o título, para a tradução literal, né? Porque o nome é The Tower, então seria A Torre. Enfim, eu não lembro até onde eu li esse livro, então quando eu pegar eu vou ler ele do começo de novo. Achei ele por R$7 e peguei. Aí no mesmo Sebo, eu encontrei um livro do Intrínsecos, absurdamente novinho. Acho que a pessoa nem chegou a ler ele. Que é o que aconteceu com o N da CJ Tudor. Eu tenho o... Tá lá no fundo, não vai dar para ver. O Homem de Giz aqui, mas eu nunca li. E daí esse daqui estava lá por R$25,00. E novíssimo. Daí eu peguei também. Aí as trocas... Ah não, peraí. Tem esse daqui que é uma compra, que é o único livro dessa leva aqui que eu já li inteiro. Eu comprei ele e daí ele chegou e no dia seguinte eu já peguei e já li ele inteiro, porque ele é bem curtinho. Que é o Costo do Discipulado, do Jonas Madureira. Já mostrei ele ali no vídeo de ontem. Então, tá aqui. E agora as minhas trocas no Scooby. A primeira é o... Não sei se vocês sabem, mas enfim, eu estou fazendo a coleção de alguns autores e um deles é o Michael Crichton. Estou indo atrás dos livros dele. Inclusive, nesse mesmo Seboa que eu comprei esses dois, eu comprei o Congo dele há um tempo atrás. E daí eu encontrei esse daqui para troca no Scooby, numa condição até bacana, que é o Devoradores de Mortos. Só que parece... Não entendi direito o que é. Eu sei que vai se passar na Era Viking ali, vai falar sobre os Vikings. Pretendo ler esse mês ainda, porque vai curtir. Aí, uma das trocas que me deixou mais feliz foi o Leopardo, do John Nesbo, que é um livro gigantesco. Me deixou feliz porque o livro está em boas condições. Ele tem uns amassadinhos, umas manchinhas de oxidação, mas beleza. Mas ele veio com um bilhetinho aqui. Um bilhetinho super gentil. Veio com um marcador. E uma coisa que eu acho que era para eu ter visto só quando eu fosse ler o livro, mas eu vi que tinha um espacinho aqui. E daí eu abri para ver e tem um outro bilhetinho escrito. Espero que esteja gostando do livro. Eu achei super querido da parte da moça que me enviou. Então, está aqui. E o último livro, que foi uma decepçãozinha, porque, tá, ele é um livro... Eu paguei dois... Troquei ele por dois créditos. E, tá, ele é uma edição bonita, capa dura, com jet, em inglês. Mas, né, é o Fade Away do Harlan Coben, que no Brasil é o Sem Deixar Rastros. Foi o segundo livro do Harlan Coben que eu li. Daí eu peguei ele em inglês. Ele me decepcionou, primeiro, porque tem essa etiqueta aqui colada na jacket que não dá para tirar. Aí ele está meio amareladinho, mas de boa, né. O problema maior, além da etiqueta ali, é isso daqui, ó. Ele está todo detonado aqui. Que não... Eu não sei se é a traça que fez isso daqui, mas, enfim, está todo detonado. Daí... Mesmo assim, estou feliz. Porque é um... É o meu primeiro livro nesses moldes aqui em inglês. Eu já tive um em português, mas eu acabei passando ele para frente, que foi o Lonely do Andrew Michael Hurley, da Intrínseca. A Intrínseca fez uma edição capa dura, com jacket, bem bonitona também. Mas, tá aqui. Quando eu vou ler? Não sei. Mas pretendo ler algum dia. Eu pretendo fazer assim. Depois que eu conseguir todos os livros do Harlan Coben, que tem alguns que não foram nem traduzidos, fazer um projetinho de leitura em ordem cronológica. E daí os que eu tenho em inglês, eu leio em inglês. Aí tem um amigo meu que no dia do meu aniversário ele decidiu se desfazer de alguns livros que ele tinha lá e ele perguntou se eu queria. Então eu falei, claro. Então ele me deu Heróis da Fé do Orlando Boyer que vai falar sobre 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo e daí vai ter muitos nomes conhecidos. O problema é da tradução mesmo. Porque tipo aqui, ó. John Bunyan está aqui como João Bunyan. Jonathan Edwards está Jonathan Edwards. John Wesley está como João Wesley. Enfim, ele está portuguesado. Ó, Charles Finney está como Carlos Finney. Mas enfim, está portuguesado os nomes, mas dá mais. Aí tem também o Dream Team de Deus do Tom Taney. Eu já li o Caçadores de Deus do Tom Taney. Eu gostei bastante. Então pretendo ler esse logo. esse daqui ele é meio que né, pra mim ele não faz muito sentido no presente. Que é O Casamento Que Você Sempre Quis do Gary Chapman. E daí abrindo aqui dentro na verdade era da da esposa dele. Mas enfim. Está aqui. Quem Casa Quer Casa e Muitas Outras Coisas. Quando duas pessoas tomam a decisão de se casar o fazem cheio de expectativas. Mas logo percebem que há muitos espinhos naquele mar de rosas com que sonharam. Enfim, é um livro que não tem muito sentido pra mim ainda, mas quem sabe, né, já vamos ir preparando. Esse livro aqui é interessante que se você procurar nos vídeos antigos ali, numa época bem vergonhosa disso daqui, mais do que hoje em dia, tem um vídeo chamado Novos Livros Velhos. Agora não lembro se é o primeiro ou se é o segundo. Tem três desses vídeos aí lá na época de 2003, 2014. E nesses vídeos eu mostrava livros velhos, bem velhos, que eu tinha ganho. Ou ganhado. Enfim. Que tinham chegado até mim. E dentre esses livros tinha esse livro aqui, que eu passei ele pra frente porque ele não me interessava e agora uma outra edição dele voltou para as minhas mãos. E quem sabe eu dê uma chance, né? Que é Sociologia Crítica Alternativas de Mudanças. Confesso que não despertou um super interesse assim, mas, enfim. Outro livro que eu achei interessante e, enfim, é o Seitas Orientais. que é basicamente vai falar sobre seitas. Tem aqui Karikrishna, Munismo, Igreja Messiânica Mundial, Seish Noye. Seish Noye tinha um programa no SBT, acho que era de manhã, né? Fim de semana. Missão da Luz Divina, Meditação Transcendental, Movimento, Bhagwan, Perfect Liberty, Teosofia e Baháismo. Vou ver qual é a desse daqui. Esse daqui eu achei interessante. Esse daqui, ele parece aquele aquele livro Ah, ele tá lá em cima, não vou pegar. Não sei se eu cheguei a mostrar aqui, mas é um livro chamado ID, O Manual do Evangelismo Voluntário. E esse daqui é um do doutor Thomas Wade Atkins chamado Evangelismo Pioneer. E ele é bem estilo manual também. Então, talvez eu faça uma dobradinha desse e daquele lá e faça alguma coisa. Talvez, não garanto. E, por último, dos que ele me forneceu, foi o Sua Vida à Prova de Fogo, que é baseado no filme lá, mas não é uma história, assim, é um livro mais técnico. Enfim. Esse daqui eu achei interessante. Terminando o vídeo em si, tenho dois quadrinhos, eu nem sei quanto tempo dá aqui, ah, vi agora. Os números ficam em cima da camiseta amarela, não dá pra ver nada. Dois quadrinhos do Tex, que eu comprei numa papelaria, tem aqui, que é o Edição Especial Colorida número 10. Esse daqui vem com cinco histórias, que é O Mescaleiro Sem Rosto, Rio Queimado, Um Cavalo de Pano, Amigos Até a Morte e Chupa Cabras. Eu acho que Rio Queimado deve ser o nome do Rio, porque não é possível que eles teriam feito um erro tão grotesco. Enfim. E o outro também é do Tex, que é da Edição em Cores. Uma Edição Especial Colorida e outra Edição em Cores, que é aquela que segue... Se você não sabe, essa coleção aqui ela publica histórias avulsas, assim. Não tem histórias sem nenhuma cronologia ou histórias fechadas. O foco disso daqui são histórias fechadas. E essa Edição Especial em Cores, que essa é o número 28, o Cortador de Cabeças, ele publica as histórias em ordem cronológica de publicação. Então, no começo, principalmente, elas têm uma continuidade. Eu tenho alguns volumes disso daqui, mas eu tenho bem salteado. Então, e o preço de capa disso daqui é R$35, por isso que eu tenho alguns salteados. Isso daqui eu paguei R$9, então, né, pra mim valeu. E ele é bem antigo, né, são as histórias antigas. Essa daqui eu não sei de que ano que é. Deixa eu ver se eu falo em algum lugar aqui, porque eu nem pra olhar antes também, né. Deixa eu ver se tem um publicado originalmente em algum lugar aqui. Parece que não. Parece que é... Talvez no final? Não. Enfim, não sei de que ano é isso daqui, mas é o número 28 e... Enfim. Sei lá. O texte começou a ser publicado em 1948. Então, façam as contas aí. Cada edição dessa daqui compila algumas, que eu não sei quantas também. E é isso. O quadrinho que tá faltando chegar é um quadrinho da... da Vertigo, ou DC Black Label, eu não sei com que selo que vai vir agora, da... da morte, do Sandman. A edição definitiva. Tava na promoção, na... no Prime Day, daí eu... eu comprei. Então, não chegou ainda. Enfim, os... os... Ah tá, os outros livros que eu comprei pro Prime Day, na verdade, foram livros do... 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 do Melhores do Ano. Então, eu não tenho aqui pra mostrar. Na verdade, alguns até estão aqui, mas não são pra mim. Enfim, é isso. E... Tchau. Tchau. Tchau.